Não gosto de ver-me nada da luminosidade neste nível, WTF? Não viste um co? Não, não viu. Sabe que consigo entrar nesta merda? Oh! Consigo! Como é que eu entro? Deixa-me entrar aqui. Oh, isto é bom. Uh, isto vai ser bonito. Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-t Ok, está a surgir Anda lá, anda lá, não transforma-te em absolutamente nada Muito bem Acho que devia haver tipo uma música de heavy metal neste momento Mesmo tipo Aquela pesada tipo death metal Ei tu Ah ha 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 Oh bolas Isto é giro, eu gosto disto, espero que haja mais níveis assim Oh bolas Peço perdão Ah bolas, isto foi tipo um espirro mais homossexual na face da crosta da terra e peço perdão Este gancho estava a arder Ah, posso ir só durante um bocado, será que dá para sair, tá dá Queria saber se conseguia pegar em alguma coisa Mas não Ah, oh bolas Ninguém Ninguém Mata Acabei de espirrar outra vez, mas não espirrei, espirrei Não é isto E eu fiquei triste agora Não sei o que vai estar a acontecer Dai A uais Tchau Observe Ate Summar E Tô Equipos T steadily Real Ok, como tudo acaba nesta vida, tem de acabar, vou ter saudades de tuas, PowerDarmor. Será que dá para abrir aqui? E dá. Ok, mas primeiro vou ver o que é que está por aqui. Vais saber coisas, e eu gosto de coisas. Tenho que ter cuidado agora, se calhar vou fechar isto. Não dá. Eu não sei se inimigos conseguem pegar nas coisas. Vamos, Rezac não. Ok, coisas, gosto de coisas. Oh, Reflex Injector. O que é isto? Ah, ok. Está-se bem. Portanto, pelos vistos aquilo cura-se a si próprio. Quando fiquei quase morto. Isto é bom, gosto. Muito bem, para lá. Mas espera, eu não matei um gajo aqui dentro. Se puder haver aqui uma munição, mais mísseis. Olha o que se diz. Tenho... Vários rockets agora. Tenho uma sniper. Tenho esta arma. Ainda tenho esta coisa. Muito bem, vamos lá avançar. Prass. Prass. Vamo lá. Afinal não acabou. Te vestes de dados minhas? Eu sei que estou. Ok. Muito bem. Tak-a-daka! Ah, se eu tenho como... Oh shit! Se eu tenho como... ...Lork, no Warhammer. Forty K. Daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka-daka! Vocês são nada e eu sou tudo! Ok! F***! Vem um missile! De onde? Ai que eu sou duas! F***! F***! Vou trabalhar ali! Não! É que eu sou duas! F*** ainda! Parem! Está terminado? Ok! Vou sair rápido! Só para ver o que tenho aqui! Para pegar! Ah! Salta! Yes! Mais mísseis! Awesome! Muito bem! Que tipo de armas é que estão por aqui? Nenhumas! Porque elas... Oh! God! Não! F***! Ok! Pelos vêxicos ainda existem inimigos lá dentro ! E eu vou triturá-los! Vamos lá! Wtf! Donde é que este garoto veio? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadaaaaaaahlaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaababa-aba-aba-aba-aba-aba-aba-aba-aba-aba-aba-aba-aba-aba-aba-aba-aba-aba! Mudou? F*** sim! Vou tirar no bar de onde? Aqui Ok, vamos lá Andar para trás Oh, bolas Foi bonito Para esses gajos Ok, então já está cagando Ok, bom Vamos, vamos, vamos O que é? Ah, meu Isto é giro Eu gosto disto Oh, Deus, o que é? Ah, ok Ah, cá para cá para cá Muito bem Ah Será que os gajos deixaram cair algo nisso? O que o que acharam? Eu vou rápido pegar nela Corre, 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 corre Oh, já está cheio Oh, bem Esta parte teria sido impossível de passar Se não tivéssemos esta coisa Se diz Ah, não vamos desechar os gajos Vamos fazer com que eles lutem contra várias power armas Que tal? Ok Não existe nenhum problema com isso Claro Não! Não! Ok, pois visto agora aqui é o adeus Well, está na hora do adeus Portanto, vamos lá ver o que é que há por aqui Nada. Ahhhh. Vara lá então. Seios. Ok, vara lá. Calde Griffin. Oh, isto vai ser tão gay. Ah, parei para partir pelo som um bocadito, mas vais. Oh, shit. Really? Who Griffin é? Ok, por isso já me encontrou-nos. Not too good. Oh, fuck. Oh, shit. O Griffin vai ser nada. É, cabra da alma, meu. Jesus, aquilo foi intenso. O Griffin precisa de backup. Come on. Ele não precisa só de backup. Ele precisa de tipo... Ele precisa de point. Oh, shit. Oh, shit. Oh, fuck. O que é que... Oh, não. Alma. Afasta-te. 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 Não olhes. Não olhes pela... Oh, Deus. Oh, meu Deus. Griffin. Afasta-te a mim, Stokes. O que é que está acontecendo? F***. Chama-se Alma. Ela não é uma boa pessoa. Temos de mover, Beckett. Eu não quero mexer-me. Eu tenho medo. Ok. Ah, não há nada aqui. Eu quero dar-te um tiro. Ok, vare lá. Oh. Sim. Deve estar a ficar maluca. Não vi-te totalmente o Griffin a ser comido por tentáculos. Ahm... Cala-te, véi. Onde é que nós temos ido? Por aqui. Ok. Very well. You look like you could use a ride, Lieutenant. Donnie. Let's get out of here, Beckett. What the fuck? Onde é que jogares via...? Ah, ok. Pronto, deduzo-se que este seja o final do nível. Ainda estou tipo a ver se Stokes faz alguma coisa, mas pelo visto não. Ok. Onde está o Griffin? Apenas vamos sair daqui, Sergeant. F***. Lieutenant. O que o diabo está acontecendo aqui? Ninguém sabe. F*** o final, mas estamos no meio disso. Ok. Duzo que este seja o final. Está-se bem, gostei. Fez giro. Gostei do facto de Stokes ter sido violado por tentáculos e o caraca, foi muito fixe. Portanto, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ahm... E como sempre, no final dos vídeos, têm sempre aquela conversa de se gostaram, metam um like. Ahm... Se não fizeram sub e estão a gostar dos meus vídeos, façam sub. Vocês têm essa liberdade. Ahm... Portanto... Yeah. Daqui é o Sr. Tejo Ortodox. E... Vê-nos para o próximo vídeo. Toodles! Obrigado.